E bora pra parte 2, vamos decorar. Eu vou começar com esse M09 da Dafu. Eu vou passar duas camadas no dedo do meio e no dedo anelar. Eu vou fazer os cantinhos com um pincelzinho pra ficar mais fácil e não borrar tanto. Mas mesmo assim acaba borrando. E se borrar, a gente limpa com um pouquinho de acetona antes de mandar na cabine, que tá tudo certo. Olha só, gente, ali já borrou, ó. Mas aí, se mandou pra cabine, tem como tirar com um pouquinho de lixa também, viu? Aqui, ó, deu uma limpadinha com acetona mesmo. Nas outras unhas, eu vou passar esse da Fatal Girl. É um neon, também vou passar duas camadas. E como são esmaltes em gel, cada camada vai 30 segundos pra cabine. Aqui também, ó, eu fiz os cantinhos com um pincel. E também passei duas camadas. Agora a gente vai pra decoração. A decoração vai ser baseada nessa foto ali, ó. Então, esse do dedo do meio é um risco mais ou menos no meio. Ele não é um risco reto. E depois, nas outras unhas, é um desenho de onça, mas todo rosa. Ele não tem outras cores. Como vocês podem ver lá, eu tentei replicar o máximo que deu aqui. É lógico que nunca fica perfeito, até porque eu não tenho tanto conhecimento nisso. Mas eu tentei fazer mais ou menos o que deu aqui, o que ficava mais parecido. Finalizei tudo com top coat e fiquem com o resultado final da unha. E comenta aí se você gostou ou se você faria essa unha. E aí E aí Obrigado.